Você sabe qual é o idioma de Deus? Olá, representantes de Deus, tudo bem com vocês? Gente, hoje nós vamos para mais um ensinamento deste poderoso livro, A Quarta Dimensão. E hoje nós vamos falar sobre a linguagem do Espírito. Porque se você acompanha aqui o canal, você já sabe, né, que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Então, assim, se nós somos seres espirituais, existe uma forma da gente se comunicar com Deus, com tudo. Que, na verdade, Deus veio para cá, viveu uma experiência através de mim e de você. Existe dentro de cada um de nós um Espírito. E Deus, Ele se comunica com esse Espírito. Então é muito importante a gente saber qual é a forma que Deus se comunica com esse Espírito que existe dentro de cada um de nós. Porque, veja bem, se eu tenho que me comunicar com você, eu preciso saber qual idioma que você fala. Por exemplo, se você vive no Brasil e você só fala português, obviamente eu vou ter que me comunicar com você em português. Agora, se você é um americano, por exemplo, e vive nos Estados Unidos e só sabe falar inglês, obviamente eu vou ter que me comunicar com você falando inglês. Porque, se não, você não vai me entender, eu não vou entender você. Então, eu tenho que me adequar ao teu idioma, você se adequar ao meu idioma. Eu tenho que saber como me comunicar com você e, da mesma forma, você tem que saber como se comunicar comigo. E a mesma coisa, gente, é com Deus. Você tem que saber qual é a forma de se comunicar com Deus, qual o idioma que Deus fala. Será que Ele fala português, inglês, espanhol? Então, enfim, hoje nós vamos passar, hoje nós vamos para esse ensinamento do livro e ele vai nos dizer exatamente qual é a linguagem da quarta dimensão do Espírito, como que a gente se comunica com o nosso Deus, com o nosso Criador. E aí ele começa dizendo o seguinte, que a quarta dimensão, ela inclui e controla a terceira dimensão. Nós estamos na terceira dimensão, viu? Eu vou colocar aqui um exemplozinho para vocês. Já tem até um vídeo aqui no canal que eu fiz falando sobre as orações específicas que eu falo um pouco sobre a quarta dimensão. Então, nós estamos aqui, ó. A Terra, ela está aqui, nessa 3D, na terceira dimensão. Acima da gente existe o mundo espiritual, a quarta dimensão. Mas, o que ele diz aqui é o seguinte, que este mundo espiritual, a quarta dimensão, ela inclui e ela controla a terceira dimensão. Então, assim, para que a gente possa manifestar aqui na terceira dimensão alguma coisa, a gente tem que saber a forma certa da gente se comunicar com o mundo espiritual. Porque não é de qualquer forma, não é você falando, eu quero tal coisa, que isso vai chegar no mundo espiritual e isso vai descer para você. Não. Existe uma forma específica de nos comunicarmos com essa quarta dimensão, que é o mundo espiritual e que é de onde tudo é criado. Porque tudo que existe na nossa realidade física foi criado aqui, ó, no mundo espiritual. Na verdade, a nossa realidade aqui, ela só é uma projeção do que tem no mundo espiritual, do que nós criamos no mundo espiritual. Porque a gente cria aqui até sem saber. É por isso que é tão importante a gente ter conhecimento, né? Porque a partir do momento que você entende como é que você está criando no mundo espiritual, aí você vai começar a criar na tua vida aquilo que você deseja, né? E não toda limitação que se encontra na tua vida hoje. Porque saiba de uma coisa, tudo que está na tua vida hoje, tudo que existe, a tua situação financeira, ela está do jeito que está? Porque você criou ela no mundo espiritual. Talvez você criou sem saber. Talvez não, eu acredito que você criou sem saber. Mas foi você que criou aqui, ó. Essa quarta dimensão, ela só manda para você aquilo que sai de você. Então, assim, você tem que saber a forma certa de você se comunicar com essa quarta dimensão. Porque senão, a tua vida vai se tornar um caos. Sim, porque eu não sei se vocês já assistiram até um vídeo que eu postei aqui, mas se você começar a assistir os vídeos aqui do canal, você vai entender que a quarta dimensão, né, que vamos considerar o mundo espiritual, Deus, o todo, ele é totalmente neutro, estático. Você que tem que entrar nessa quarta dimensão através desse idioma, dessa linguagem que eu vou explicar para vocês hoje e fazer com que essa quarta dimensão, ela se movimente ao teu favor. Só que o problema é que você está entrando nessa quarta dimensão. Não significa que o fato de você não saber a linguagem correta significa que você não entrou. Não, você está entrando na quarta dimensão com certeza, inconscientemente. E está criando tudo isso que tem na tua vida, tá certo? Por isso, gente, eu achei tão importante trazer para vocês esse ensinamento. Por quê? Porque a partir de agora você vai saber exatamente como entrar na quarta dimensão, como acessar a quarta dimensão através desse idioma que a quarta dimensão entende. Porque a quarta dimensão, ela só entende, o mundo espiritual só entende um idioma. E nós vamos falar dele hoje, tá bom? Por ordem natural, a quarta dimensão, ela tem poder sobre a terceira dimensão. É como eu disse para vocês, tudo é criado na quarta dimensão. Tudo é criado no mundo espiritual. É por isso, gente, que quando você desenvolve essa tua parte espiritual, quando você entra em alinhamento com Deus, com tudo, com a tua centelha, as coisas, elas começam a fluir na tua vida. Porque, gente, para para pensar se tudo é criado no mundo espiritual. E agora eu tenho entendimento de como conversar com esse mundo espiritual. Agora eu tenho entendimento de como acessar esse mundo espiritual. Então, se tudo é criado lá e agora eu sei como acessar, eu sei como as coisas funcionam, obviamente que a minha vida, ela vai refletir aquilo que eu quero. Porque agora eu sei como fazer isso, eu sei como criar a minha realidade. É por isso que esses ensinamentos, gente, eles são tão libertadores. Porque quando a gente lê um livro desse, quando a gente expande a consciência, a gente fala, meu Deus, eu posso ser tudo o que eu quiser, eu posso criar tudo o que eu quiser. Porque tudo está disponível para mim, aonde eu estava, que eu não sabia desse conhecimento. É como se a gente acordasse de um sono profundo, né? E, infelizmente, a maioria das pessoas ainda estão dormindo na Matrix, né? Elas ainda não sabem, elas ainda não têm esse conhecimento de que elas é a responsável por tudo. É elas quem criam no mundo espiritual a vida que ela vive. Então, gente, esse conhecimento, ele é libertador e eu tenho certeza que vocês também vão gostar. E aqui ele fala uma parte sobre o nosso inconsciente, sobre a nossa mente subconsciente. Eu também já falei para vocês em alguns vídeos, né, sobre a nossa mente inconsciente. Por exemplo, nós temos apenas uma mente. Ficou bem feio isso aqui, né? Nós temos apenas uma mente. Só que essa mente, ela possui duas funcionalidades totalmente diferentes. Olha só, nós temos a nossa mente consciente e a nossa mente inconsciente. E aí ele fala o seguinte, qual é o papel do inconsciente? E ele deixa claro aqui no livro, gente, ele fala o seguinte, o inconsciente é o teu espírito. Olha que poder! E isso, gente, é verdade. Sabe por quê? Porque nós, com a nossa mente consciente, nós não conseguimos acessar o mundo espiritual. Essa nossa mente consciente, essa que analisa, que julga, que critica, que sabe o que é feio, o que é bonito, o que é bom, o que é ruim, ela não consegue, em hipótese alguma, acessar o mundo espiritual. Somente a nossa mente inconsciente é que acessa o mundo espiritual. É por isso que eu sempre falo aqui nos meus vídeos, que a nossa mente inconsciente é a parte divina de Deus em nós. E o livro, ele vem dizendo que a nossa mente inconsciente é o nosso espírito. Então, Deus, ele vive em nós através da nossa mente inconsciente. Então, sempre que você lê alguma coisa falando sobre mente consciente, mente subconsciente, quando falar da mente subconsciente, entenda como teu espírito, como a parte de Deus em você. E é por isso que se fala, gente, tudo que você colocar no inconsciente vai acontecer na tua vida. Gente, antes de dormir, leia a carta dos teus sonhos, faça afirmações positivas. Por quê? Porque quando você vai dormir, essa tua mente consciente, ela se desliga. Então, é o momento ideal, antes do sono, que a gente acessa um estado de onda cerebral chamado teta, que é como se abrisse aqui, ó, um portalzinho, um pouquinho antes de dormir. Sabe quando você não tá nem dormindo e nem acordado? Aquele devaneio ali, gente, é um momento chave pra você colocar o que você quer no teu inconsciente. Porque tudo que vai pro subconsciente acontece na nossa realidade física. Então, por isso que a gente fala, olha, antes de dormir, faça isso. Por quê? Porque você vai conseguir colocar no inconsciente. E, gente, se você colocar no inconsciente, vai acontecer na tua vida como dois e dois são quatro. Porque a tua mente inconsciente, ela é neutra. Toda informação que ela receber aqui como seno verdadeira da mente consciente, ela vai aceitar e vai mandar pro todo. Ela vai dar um jeito disso acontecer na tua vida. E eu tenho um vídeo também no canal que eu falo o seguinte, a maior dificuldade do ser humano, o maior desafio consiste, na verdade, em convencer a mente consciente. Porque o inconsciente é neutro, ele é um solo fértil. Tudo que você plantar no inconsciente, ele vai nascer, vai germinar, vai nascer, crescer e dar frutos. Então, a dificuldade, o desafio é você convencer essa mente aqui, ó. Porque é ela que diz pra você que você não pode. É ela que olha as circunstâncias ao teu redor e fala, você é um fracassado, você não vai conseguir isso. Ah, esse concurso é muito difícil. Imagine que você quase não estudou, você não tem conhecimento necessário, você não vai conseguir passar. É a tua mente consciente que diz isso. E quando a gente fala também finja, finja como se fosse realidade, é pra que você possa, entre aspas aí, enganar o teu subconsciente. Porque o subconsciente, ele não sabe o que é real e nem o que é imaginário. Ele não sabe se você tá fingindo que tá chupando um limão, por exemplo. Se você imaginar, por exemplo, que você corta um limão, aí você pega esse limão, espreme umas gotinhas na tua boca, você vai até salivar. E por que que você saliva? Porque o teu inconsciente, ele não sabe que você tá fingindo tomar um limão, que você tá só imaginando. Ele não sabe o que é real do que é imaginário. Então, o desafio da humanidade é convencer a mente consciente. Se você colocar na tua mente que você vai conseguir tal coisa, cara, você vai conseguir. Sabe por quê? Porque o teu inconsciente, ele vai achar que aquilo é real na tua vida. E quando ele acha que é real na tua vida, imediatamente ele busca isso na quarta dimensão. Então, assim, convença a tua mente consciente. É por isso que o conhecimento é libertador, gente. Porque a partir do momento que você entende aqui, qual a dificuldade que você vai ter de acreditar que os teus sonhos são possíveis? Nenhuma. Porque você sabe que você só precisa colocar aqui no inconsciente. E como que você coloca no inconsciente? Acreditando no consciente que é real. Então, assim, se eu botar uma coisa na minha cabeça, eu vou conseguir. Quando eu tomo essa decisão, quando eu determino isso, o meu inconsciente, ele é influenciado. Ele vai falar, vem cá, essa pessoa é isso. E quando ele recebe uma informação como verdadeira, meu amigo, não tem como dar errado. Ele vai movimentar mundos e fundos pra que aquilo aconteça na tua realidade física. Então, gente, o nosso inconsciente, ele serve, assim, como um intermediário, sabe? Entre a gente e Deus. Porque é através do inconsciente que Deus, ele é comunicado daquilo que a gente quer. É através do nosso espírito, na verdade. E é isso que o livro, esse livro, nessa parte aqui da quarta dimensão, ele vem nos falando. A Bíblia chama o inconsciente de homem interior. O homem que está escondido no teu coração. Olha pra você ver. O meu eu interior. A Bíblia chama, né, do homem interior. Que é o nosso inconsciente, que é o nosso espírito. Que é a parte divina de Deus em nós. A quarta dimensão está sempre criando, dando ordem e exercendo domínio sobre a terceira dimensão. Por meio da tua fé. Olha que incrível isso, gente. A quarta dimensão, ela está sempre criando aqui na terceira dimensão. Mas ela só cria na terceira dimensão através de você. Entendeu agora aquele outro vídeo que eu coloquei no canal, que fala o seguinte? Que você precisa provocar o milagre na tua vida? Que o milagre, ele não vai acontecer na tua vida aleatoriamente, se você não provocar o milagre? Aqui na quarta dimensão, tem tudo o que a gente quer. Tudo está disponível nessa quarta dimensão. E ela exerce poder sobre a terceira dimensão. É a quarta dimensão quem manda para a terceira. Vamos dizer assim, é daqui que você retira tudo o que você quer. Só que essa quarta dimensão, ela não vai mandar nada para você que você não peça para ela. E é por isso que é importante a gente saber como que a gente tem que se comunicar com essa quarta dimensão. E o livro vem nos dizendo isso. Você ficará espantado ao ver quantas e quão boas coisas podemos ter e fazer através do nosso inconsciente. Vivemos em corpos limitados. Claro né gente, isso aqui é uma matéria que vai se acabar um dia. Mas o espírito que vive em você pode agir sobre a terra. É como eu digo né, se você deixar esse espírito que há em você agir na tua vida, coisas sobrenaturais vão acontecer. Por quê? Porque o poder é dele. A gente só precisa deixar com que ele faça aquilo que ele quer fazer. E aí ele diz o seguinte, A única maneira do espírito agir aqui na terra e retirar da quarta dimensão aquilo que você deseja é através dessa ponte. Olha, eu coloquei até uma pontezinha desenhada aqui que é para você entender que a única maneira de você entrar na quarta dimensão e acessar esse reino espiritual, retirando de lá tudo que você deseja é através da nossa, aqui no livro ele coloca da nossa imaginação. Você já ouviu aquela frase que fala que a imaginação governa o mundo? Pois é, você sabe qual é o idioma de Deus? A imaginação. Esse é o idioma que Deus conversa. Deus, o nosso espírito, ele não fala inglês, espanhol nem português. Isso é algo aqui na terra para a gente se comunicar entre a gente. Mas esse tipo de comunicação aqui não fala com Deus. É por isso que para você pedir alguma coisa para Deus você não precisa nem verbalizar. Você só precisa pensar e imaginar. Porque é através da imaginação que a gente sobe até a quarta dimensão. É por isso que tem essa escadinha, olha. Você quer subir até a quarta dimensão e retirar de lá o que você quer, o que você deseja? Então imagine. Comece a imaginar como seria a tua vida. Por exemplo, se você tem o desejo de ter uma vida maravilhosa, de ter uma casa maravilhosa, você tem que começar a imaginar essa casa. Você tem que começar a pensar em como seria viver nesta casa. Fazer o desenho desta casa na tua imaginação. Eu falo sempre para vocês fazerem o desenho no papel. Porque quando você está desenhando no papel, você está imaginando. Então a imaginação é a linguagem de Deus. É a linguagem que o universo se comunica conosco. É através da imaginação que a gente acessa o mundo espiritual. A imaginação do homem tem um papel importantíssimo na quarta dimensão. A imaginação é obra do Espírito. É como se Deus, gente, ele tivesse colocado dentro da gente um meio de comunicação. Sabe, ele veio para cá, né, viver uma experiência através de mim e de você. Mas aí, uma analogia. Ele pensou o seguinte, eu preciso me comunicar com esse serzinho aqui, com esse ser humano. Porque ele é feito a minha imagem e semelhança, né. Eu quero descer lá nessa dimensão para poder vivenciar algumas coisas. Então eu preciso colocar nesse ser aqui um meio de comunicação. E aí ele colocou na gente a imaginação, os pensamentos. Olha que fantástico. Os animais, gente, eles não pensam, eles não imaginam. Então o que nos diferencia dos animais, das plantas, da vegetação? São os nossos pensamentos, a nossa imaginação. O dia que você entender que a tua imaginação é a tua comunicação com Deus, a tua vida, ela vai mudar. Porque se não mudar, é porque realmente você não quer mudar. Porque, gente, pare para pensar. Se a minha imaginação é a minha comunicação com Deus, Deus é neutro. Ele me dá tudo o que eu quero, tudo aquilo que eu peço através da minha imaginação, dos meus pensamentos. Então, gente, eu não tenho nem coragem, eu não tenho ousadia de pensar negativo. Porque eu sei que eu estou pedindo isso a Deus. Quando eu penso negativo, quando eu olho para as minhas circunstâncias ao meu redor, eu estou pedindo isso para Deus. Você está entendendo por que a Bíblia, ela fala que a gente precisa viver com os olhos espirituais, que a fé é a certeza daquilo que ainda não vemos, daquilo que ainda os nossos olhos carnais não veem. Mas que a tua imaginação vê. Gente, para essa caneta, ela existia aqui na matéria, no mundo físico? Primeiro, ela teve que existir no mundo espiritual. Primeiro, alguém teve que ver essa caneta aqui, ó, na imaginação. Porque senão, ela nunca apareceria no mundo físico. Quando você consegue ver algo na tua imaginação, significa que isso pode acontecer na tua realidade física. Porque se isso não fosse possível, você nem conseguiria imaginar. Tem até uma frase, eu não sei se é de Henry Ford, que ele fala o seguinte, se você consegue ver na imaginação, você consegue segurar nas tuas mãos. Então, a tua imaginação é a tua comunicação com Deus. Os teus pedidos estão sendo enviados a Deus através daquilo que você imagina. Então, não tenha essa ousadia de alimentar pensamentos negativos, porque quando você está pensando negativo, você está imaginando a situação. Gente, eu já me peguei fazendo isso. Às vezes, eu dirigindo o carro, aí me vem aquele pensamento, né? Vem uma carreta de frente e me vem, olha que pensamento demoníaco, né? É por isso que o livro Mais Esperto do que o Diabo, ele fala que essa parte negativa, ela fica que te influenciando a pensar negativo. Aí, estou dirigindo e, de repente, vem aquele pensamento. Já pensou se essa carreta, ela perde o controle e aí ela bate de frente comigo? Olha que pensamento maldito demoníaco, gente! Que absurdo! E quando eu tenho esse pensamento, eu imagino a carreta fazendo isso, perdendo o controle e vindo na minha direção. Não tem como você ter um pensamento e não imaginar a cena acontecendo. Está entendendo? Quando você imagina a cena acontecendo, você está desenhando isso lá na substância. Então, se eu alimentasse, se eu não tivesse essa expansão de consciência e eu alimentasse esse pensamento, muito provavelmente isso iria acontecer. É igual ter medo de assalto, sabe? Eu, inclusive, já passei por uma situação assim. Teve uma vez que eu saí para fazer uma caminhada e eu estava com fone de ouvido, desses fones, assim, mais modernos, né? Que eu tinha pagado um preço até razoável. E aí, antes de sair para caminhar, olha para você ver o poder da imaginação. Antes de sair para caminhar, já era assim, meio de noite, eu imaginei, eu falei, cara, eu estou com esse fone de ouvido, penso se alguém, né, vê que ele tem um valor elevado e me assalte. Beleza, tive esse pensamento, tive medo, claro que eu tive, porque senão isso não teria acontecido, e fui caminhar, né? Esqueci e fui caminhar. Gente, quando eu estava voltando dessa caminhada, eu vi uma pessoa, um rapaz, né, um moleque, caminhando atrás de mim. E aí, eu olhei para trás, na hora eu falei, esse cara vai me assaltar. Esse cara vai me assaltar. Eu senti na hora, eu vi que aquilo ia acontecer. Continuei caminhando, né, continuei caminhando, aí chegou perto de um local iluminado, eu diminui para poder ele passar por mim. Aí ele passou por mim e continuou caminhando na minha frente. Nisso, né, eu já estava ligada, tirei foto dele pelas costas e tal, enfim. Aí, quando chegou lá na frente, gente, ele deu meia volta, veio na minha direção, colocou a mão na cintura e anunciou o assalto. Claro, mas assim, na hora eu nem pensei, eu reagi, não deixei ele me assaltar. Já tinha tirado foto, já tinha mandado até para alguns colegas meus, e eu falei, ó, esse cara vai me assaltar, esse cara vai me assaltar. E aí, os colegas vieram, enfim. Ele não me assaltou, não conseguiu, porque eu não deixei, mas assim, foi errado o que eu fiz. É claro que a gente não pode, de forma alguma, reagir a um assalto. Nem imagine. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, antes de sair para a caminhada, eu imaginei essa cena. E quando eu imaginei, eu desenhei isso lá no mundo espiritual. Deus, o todo, ele é neutro. Ele não sabe, o nosso inconsciente, ele não sabe o que é bom e o que é ruim para você, não. Ele simplesmente acata as tuas ordens. E se a tua ordem é algo muito ruim para você, que vai provocar até a tua morte, ele não quer nem saber. Ele vai mandar para você. Então, gente, a responsabilidade de criar a nossa realidade e todos os acontecimentos da nossa vida é nossa, porque sai da gente. Só vem para a nossa vida o que sai da gente. Então, eu imaginei aquela cena do assalto, eu tive medo mesmo, porque eu tinha medo de perder o fone de ouvido. Desenhei e pedi isso para Deus. Quando eu imaginei, eu pedi para Deus. E Ele mandou para mim. Você está entendendo? Então, quando você tem medo do assalto, o assalto vai acontecer. Quando você tem medo do acidente, o acidente vai acontecer. Quando você tem medo da falência, a falência vai acontecer. Quando você tem medo da pobreza, você vai ficar na pobreza. Está certo? É desse jeito que funciona, gente. Então, a nossa imaginação, ela é a linguagem do Espírito. É a linguagem universal que Deus utiliza para se comunicar com todas as pessoas na face da Terra. Porque já pensou se Ele falasse apenas uma língua? Como que Ele ia se comunicar com a pessoa que fala mandarim? Não é verdade? Então, existe apenas um idioma com que Deus se comunica conosco. É a nossa imaginação. Tem uma passagem aqui, gente, nesse livro, que eu achei muito interessante compartilhar com vocês também, que Ele fala de uma passagem que tem na Bíblia de Jacó. Eu não sei se vocês já leram essa passagem ou se vocês assistiram alguma coisa relacionada a isso. Mas Jacó, gente, ele, na verdade, ele perdeu tudo, né? O sogro dele, na verdade, colocou ele para trabalhar por muitos anos, assim, de graça. E aí, o sogro dele fez o seguinte. Pegou todas as ovelhas malhadas que tinha lá no rebanho, separou e colocou em outro local, se eu não me engano. E aí, falou para Jacó o seguinte, que... Porque ele tinha feito um acordo com Jacó de dividir meio a meio aquele rebanho que nascesse, né? Mas Jacó só iria ficar com as ovelhas malhadas. E aí, ele foi e tirou todas essas ovelhas malhadas e colocou em outro local. Para quê? Para que Jacó não tivesse nada. E Jacó, o que ele fez quando ele ia cuidar desse rebanho? Ele começou a imaginar essas ovelhas malhadas. Ele até pegou uma vara, um pedaço de pau, alguma coisa assim, e ele colocou malhas, colocou os desenhos nessa vara para que ele ficasse observando aquilo ali e, consequentemente, imaginando as ovelhas malhadas. Aí, o que começou a acontecer naquele rebanho? As ovelhas começaram a nascer todas malhadas. Por mais que não tivesse nenhuma ovelha malhada naquele rebanho, porque o sogro dele tinha tirado tudo, as ovelhas começaram a nascer malhadas. Todas começaram a nascer malhadas. E aí, ele foi ficando com essas ovelhas e se tornou um homem muito rico. Então, ele diz aqui o seguinte, quando Jacó começou a aprender a linguagem do Espírito, que é a imaginação, imediatamente passou a conversar com o Espírito e ele começou a agir. Quando você começa a conversar com o teu Espírito, com Deus, através da tua imaginação, Deus, ele começa a agir ao teu favor, independentemente dessa imaginação. O Espírito apertou os botões adequados para ativar os genes necessários e as ovelhas de Jacó começaram a dar crias malhadas e salpicadas. Olha o poder disso, gente. O fato de Jacó imaginar aquelas ovelhas malhadas e salpicadas, o Espírito, Deus, o Todo-Poderoso, ele começou a modificar os genes da ovelha. Ele mexe até no DNA dos animais. Se esse for o teu pensamento e a tua imaginação, de tão poderoso que é isso. Nós, seres humanos, somos muito poderosos. É porque, assim, a maioria dos seres humanos desconhecem o poder que tem. Mas se soubessem, gente, grandes obras aconteceriam aqui nessa terceira dimensão. Por quê? Porque Deus, ele pode fazer tudo aqui na Terra através da gente. Só que é a gente que tem que provocar isso. Logo, Jacó começou a ter uma multidão de animais malhados e salpicados e se tornou um dos homens mais ricos do Oriente. Olha que interessante isso. A lição que eu quero, gente, que vocês entendam hoje, que vocês absorvam, é que a tua imaginação, ela tem que ser guiada, ela tem que ser dirigida por você. Porque tudo que você imaginar, você vai criar na tua realidade. Então, gente, o que eu peço pra vocês? Não se dê ao desplante de alimentar os pensamentos negativos da tua mente. Porque se você alimentar, você vai criar isso na tua realidade física. Você tem que direcionar os teus pensamentos. Eu tenho um vídeo aqui no canal, da Charlie Nestra, que fala sobre o desejo educado. Você tem que educar os teus pensamentos. Você tem que colocar eles na direção daquilo que você quer. E não deixar os teus pensamentos vaguearem. Porque se você deixar, você vai criar na tua vida tudo aquilo que você não deseja. Tenha consciência do que você pensa. Pare algumas vezes por dia e faça uma autoanálise. O que eu estou pensando agora? Tem um livro da Rhonda Barney que fala sobre isso, né? Que eu acho que é o último livro dela, O Grande Segredo, O Maior Segredo. Que ela diz isso. Pare algumas vezes por dia e se pergunte o que eu estou pensando agora. Isso é construtivo na minha vida? Beleza, então eu vou continuar pensando. Agora, se você parar e pensar o que eu estou pensando agora? Isso é destrutivo? Cancelo. Eu vou começar a pensar em outra coisa. Então, gente, o segredo das realizações, o segredo da prosperidade, o segredo da vida abundante é você controlar aqui, ó, o que sai aqui dessa cachola, dos nossos pensamentos, da nossa imaginação. Então, o idioma do Espírito, a linguagem do Espírito, gente, é a nossa imaginação. A imaginação governa o mundo. A imaginação governa a tua vida. E eu quero um compromisso seu. A partir de hoje, domine a tua imaginação. Vá dormir pensando naquilo que você quer. Pega aquele teu maior desejo do teu coração. Vá dormir pensando e se deliciando nesse desejo. Cara, se você quer, por exemplo, uma viagem, vá dormir imaginando essa viagem. Se você quer uma casa, vai dormir imaginando você dentro desta casa, porque a tua imaginação cria a tua realidade. Se você quer 10 milhões de reais, vá dormir imaginando este dinheiro na tua vida, nas tuas mãos ou no banco, não importa. Mas vá dormir imaginando o que você quer. Porque isso, gente, é muito poderoso. Muito poderoso. Eu tenho um compromisso com vocês aqui. E a cada pessoa que chega nesse canal, o meu compromisso, ele fica ainda muito maior. Porque, gente, pra ser bem sincera com vocês, eu me sinto responsável pela vida de vocês. Por quê? Porque eu não estou aqui por estar. Eu estou aqui por um propósito muito maior. E eu quero que cada um de vocês transformem a vida de vocês. Porque, gente, eu vejo muitos relatos, eu tô muito feliz com os comentários de vocês. E eu vejo a necessidade das pessoas. E tudo aquilo que fez sentido na minha vida, que transformou a minha vida, eu vou compartilhar aqui com vocês. E eu quero de todo o meu coração que vocês transformem a vida de vocês, gente. E um dos maiores segredos pra você transformar a tua vida. Escuta o que eu estou falando. Um dos maiores segredos pra você transformar a tua vida, gente. É você começar a imaginar o que você deseja. E não deixar os teus pensamentos faguearem. Tá certo? Espero de coração estar contribuindo na vida de vocês. E, gente, muita gratidão por cada um de vocês que estão aqui. por cada um de vocês que comentam, que dão like, que compartilham, que se inscrevem. Sinta a minha eterna gratidão, viu? Beijos.